Larissa Guimarães tem 23 anos. A Aracajuana recebeu o convite para participar do Miss Plus Size durante uma viagem a Maceió. Nós contamos a história dela no mês passado. Larissa teve pouco tempo para se preparar, mas se dedicou ao máximo e a expectativa para o concurso estava alta. Quando eu iniciei minha preparação, eu achei muito importante começar as aulas de passarela, porque é um requisito que vai ser avaliado no evento e é muito importante ter uma boa presença de palco. Eu também faço aulas de oratória, porque hoje em dia é muito importante saber se comunicar. Pois é, no último dia 29, nós estivemos aqui na Casa de Larissa para conversar sobre a preparação para o concurso. Agora nós vamos voltar e vamos falar sobre a vitória. Afinal, ela conseguiu terceiro lugar na categoria Cove, que é de Mannequin 42 ao 46. Vamos nessa? Primeiro, conta para a gente como foi participar desse concurso que você veio pela primeira vez. Foi uma experiência muito diferente do que eu vivo normalmente. A gente ficou cinco dias lá em Maceió, conheci mulheres de todo o Brasil, mulheres com muitas histórias bonitas. Eu acho que cada um ali acrescentou um pouquinho mais a minha vida, me fez me conhecer um pouco mais, me inspirando na história de outras mulheres. Mas foi uma experiência incrível, eu gostei muito de ter participado do concurso. Antes de subir a passarela, Larissa se preparou bastante. Teve acompanhamento com fonoaudiólogo, curso para aprender a desfilar e, claro, cuidado com a beleza. Durante a semana do concurso, ela e outras meninas ficaram em confinamento até o grande dia. Ao todo, foram três desfiles e ela levou a renda irlandesa de Divina Pastora para o traje típico. Foram quatro dias da segunda a quinta, tendo eventos para a gente se conhecer melhor. A gente já foi até avaliada nos quatro dias. Tinham jurados que já estavam ali no meio da gente, a gente não conhecia muito, mas era avaliado o comportamento, o carisma, como conversava com as outras meninas. E no último dia, na sexta-feira, a gente fez o desfile. Então a gente teve três trajes. O primeiro foi o desfile moda praia, o segundo o traje típico que a gente levou à renda irlandesa aqui de Segipe. E o último foi o traje de gala. Larissa, que também é estudante de medicina, não pretende disputar outras edições. Está aproveitando a fase atual da conquista do top 3 do Plus Size e tem o objetivo de se dedicar ainda mais aos estudos. Apesar disso, reconhece seu papel para ajudar outras mulheres com autoestima e representatividade. Esses últimos dias aqui em Segipe foram perfeitos. Eu fiquei muito feliz por ser abraçada por cada pessoa, pela força que eles realmente me deram. E continuo usando minhas redes sociais para alcançar essas mulheres que me acompanharam nos dias do concurso e continuar conversando um pouco mais com elas, trazendo um pouco mais da minha realidade para que elas realmente se inspirem em mim e saibam que elas são capazes de chegar a qualquer objetivo. Se eu estou aqui, se eu conseguir esse top 3, qualquer mulher é capaz de chegar a isso.